6h52, eu volto falando de saúde, o Ministério da Saúde anunciou aí o envio de 1 milhão e 600 doses extras da vacina tríplice viral a todos os estados brasileiros aí pro combate ao sarampo nessa doença que mata. Vou ao vivo com a Bárbara Mitoso mais uma vez que traz mais informações pra gente. Bárbara. Olá Mariana, novamente, bom dia. O Ministério da Saúde anunciou o envio de mais de 1 milhão e meio de doses da vacina tríplice viral a todos os estados brasileiros, somente aqui no Amazonas são 42,687 doses, pra garantir aí que crianças de 6 a 11 meses e 29 dias possam ter essa dose extra dessa vacina contra o sarampo, porque nós sabemos aí, né Mariana, relembrando que ano passado nós tivemos um curto, né, dessa doença, foram 265 casos registrados, esse ano nós tivemos graças, felizmente, né, tivemos aí uma redução de 98%, né, no primeiro semestre foram registrados somente 4 casos confirmados, mas em algumas regiões do Brasil, em alguns estados, tá tendo aí um aumento dessa doença, então por isso que o Ministério da Saúde acabou enviando mais doses, né, pra que as crianças possam ser vacinadas e é sempre bom prevenir do que remediar, né Mariana, então é bom realmente ficar atento, os pais, os responsáveis, levar essas crianças pra tomar essa vacina, né, essa dose extra, aí que vai ser disponibilizado para todos os estados brasileiros. Vamos com você, Mariana. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações, olha o sarampo que já fez muitas vítimas aqui no nosso estado, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, né, principalmente crianças, nós tivemos um surto de sarampo aqui no Amazonas, né, noticiamos aí em todos os nossos telejornais, esse problema da doença, esse problema do sarampo, né, então, como a Bárbara disse, é melhor prevenir. E olha, vai começar também a campanha de vacinação antirrábica, você que tem em pet aí, fica atento a essa programação, depois da Bárbara eu vou com a Cheia Vina Nascimento também ao vivo, que vai trazer as informações pra gente. Oi, Cheia. Bom dia, Mariana, bom dia novamente pra você que acompanha essas horas notícias, exatamente, a campanha de vacinação antirrábica começou esta semana e vai até o dia 7 de outubro. E pra você que quer vacinar seu animal, mais de 250 funcionários foram colocados pra você a vacinação casa a casa. Lembrando que há 40 anos não temos casos de raiva no estado do Amazonas, então é importante que você vacine o seu animal e a raiva pode ser transmitida pela saliva, pela mordida e também quando o seu animal morrer e arranhar, você pode ter esse contato com a raiva. Então é de suma importância que você vacine o seu animal, o seu gado ou o seu cachorro neste período de vacinação. Volto com você, meus filhos, Mariana. Obrigada, Cheia, pelas suas informações. Olha, lá em Parintins, né, a terra dos bombais, alguns trabalhadores já se preparam aí pra receber os turistas estrangeiros. Isso que bacana, né, é que um curso de inglês é ofertado na cidade para tricicleiros, agentes portuários e também para os artesãos. Vamos ver? A empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, realizaram nesta segunda-feira no Centro de Educação de Tempo Integral 7, Glaucio Gonçalves, em Parintins, a aula inaugural do curso de inglês instrumental para 90 profissionais ligados às atividades turísticas da ilha Tupinambarana. Então imagina a importância de a gente ter esse tricicleiro, que é um tricicleiro turístico, pra atender esse turista, ele poder recebê-lo na sua língua, na língua inglesa. Imagina que bacana, como vai ser legal. Sim, ele é uma carga horária de 150 horas, né, começa hoje, vai até final de outubro, sendo que vai funcionar de segunda a sexta, das 18h às 22h, na Escola 7, né, Glaucio Gonçalves. O atendimento bilingue é voltado aos cruzeiristas, que desembarcarão na ilha a partir de novembro deste ano. A Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins coordenou as inscrições para o curso. O presidente da entidade, Fabiano Gonçalves, celebrou a iniciativa. A gente bem sabe que hoje o Parintins é uma cidade turística, então temos muitos a agregar a esses idiomas. Hoje o Parintins recebe para mais de 12 navios por temporadas. Então hoje o Parintins está sendo contemplado com esse curso de inglês, o curso de inglês instrumental, o Direcional do Receptivo Turístico, que vai atender ao tricicleiro, ao artesão, aos lojistas do centro, e muitas pessoas que se interessam nessa área. E tem ouro para o Amazonas no badminton. Vamos conferir? Ela tem 16 anos. Entrou no esporte por insistência do professor de educação física. Tentei colocar uma modalidade diferente para ver se eu pegava esse público para participar das minhas aulas. E eu vi a Micaela como um talento, igual ela falou, apesar das dificuldades, ela queria desistir, até por outras questões devido à deficiência. E aí eu fui insistindo, insistindo, mas não com o intuito de competitivo, e sim com o intuito de ela participar e agregar uma modalidade na vida dela. Pois é, de início ela nem se interessava pelas aulas, mas resolveu encarar o badminton. Depois que entrou para a modalidade, foram só vitórias. Ela é a atual campeã brasileira e acaba de chegar dos Jogos para a Pan de Lima, no Peru, com uma medalha de ouro para o Brasil. O significado dessa medalha é tanto que, quando eu subi no pódio, eu chorei tanto de felicidade. Passou um filme na minha cabeça de tudo o que eu passei para conseguir conquistá-la. Foi muito bom. E aí, professor, valeu a insistência? É um orgulho. Eu fico feliz por ela ter conquistado o que ela conquistou. Micaela foi recebida na sala de aula desse jeito. Segundo os professores, ela também é dedicada nos estudos. Toda certeza. Ela foi minha aluna desde o primeiro ano. E assim, sempre que ela sai para competições, quando ela volta, ela procura para saber quais são as atividades que estão faltando para ela poder fazer. Nunca me deixou nenhuma atividade sem fazer. Você acha que já acabou? Então, eu não sei, né? Tem mais coisa vindo aí. Sério? Tem. E aí eu vou convidar todo mundo para ir também com a gente. Pois bem. Vamos lá, então. Pois é, tem mais. Na quadra da escola Josué Cláudio de Souza, no Coroado, o colégio inteiro aguardando a chegada dela. A Mica, como é conhecida, não esperava toda essa recepção. E olha só, aqui ela está participando até de uma sessão de fotos com os colegas aqui da escola. Agora virou uma celebridade do esporte, reconhecida internacionalmente. É, Mica, voa. O Brasil, e claro, o Amazonas, está com você. Parabéns, Mica. Olha, agora eu chamo a atenção dos meus motoristas. Avenida Major Gabriel. Vamos ao vivo com a imagem. O pessoal que passa pela Major Gabriel, olha, já está bem congestionado aí. Nesse momento aí, a Avenida Major Gabriel, aqui na zona centro-sul de Manaus, bem pertinho aqui da emissora. Você confere aí imagens do trânsito ao vivo, né? O pessoal que passa por lá já começa a sair de casa para evitar problema aí com os congestionamentos aí para quem passa pela Major Gabriel, para ir ao trabalho, para ir à escola, né? A hora é essa. Quanto mais cedo você sair de casa, com certeza, bem melhor. A gente tem mais imagem de trânsito, produção? A gente tem mais imagem? A gente... Ah, não. A gente não tem mais imagem de trânsito porque o nosso tempo acabou. Acabou, a gente volta com você amanhã, às 6 da manhã, ao vivo. Eu te espero aqui na TV em Tempo. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí